Só perguntar pro Andriel o que ele mais gosta na capoeira, que a resposta tá na ponta da língua. Gosto de samba. E o menino samba, viu? Olha o gingado dele. O garoto de 7 anos nasceu com uma má formação e por isso tem uma prótese no lugar da perna, que não atrapalha em nada na hora da capoeira, quer ver? Aliás, superação e gingado são duas palavras que combinam direitinho com essa turma. Pouco a pouco os amigos vão chegando e todo mundo aqui leva a capoeira a sério, viu? Aprendi pinhão de mão, escorpião, já aprendi gingar, já aprendi a ponte, já aprendi muita coisa com ele aqui. Mas antes da aula começar, pra colocar em prática tudo isso aí que a Jordana falou, o contramestre passa um alongamento básico. Ele explica que os treinos seguem o ritmo e a filosofia de qualquer roda de capoeira. Mas aqui o esporte é adaptado. Ela segue as normas da capoeira e a gente tem alunos deficientes físicos, nós temos alunos cadeirantes, temos alunos síndrome de Down, temos alunos também autistas e todos praticam a capoeira da melhor maneira possível. E se engana se você acha que os alunos chegam aqui receosos. Tá pelo contrário, ninguém aqui tem medo de cair, não é? Não! Tá vendo? E muito menos de se machucar. Olha só, vamos lá, Natália, e você, vai! Nunca teve medo de me machucar? Nunca, nunca, não, 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 não. Enquanto isso, as mães ficam do lado de fora, só observando. Quer dizer, algumas ficam tão orgulhosas que aproveitam pra registrar o momento. Já outras se divertem tanto que, olha aí, acabam na roda também. É muito orgulho de ver o filho aí. Também não é pra menos, a capoeira como reabilitação melhora a coordenação motora, a força e também o equilíbrio. Mas o principal benefício, segundo as mães, é o psicológico. O filho da Valkyria pratica o esporte há oito anos. De lá pra cá, o jovem que tem síndrome de Down ficou mais sociável. Fiz mais amizade. Fora a socialização e o equilíbrio, né, o equilíbrio que a pessoa com síndrome de Down vem buscando, né, porque ele tem, o Down tem uma dificuldade de equilíbrio e a capoeira proporciona isso pra eles. O filho da Zilene também tem síndrome de Down e faz capoeira há 12 anos. Se deixar, o filho fica aqui o dia inteiro. Isso porque a Zilene sempre fez questão de mostrar que, mesmo com limitações, ele pode fazer o que quiser nessa vida. Eu sempre mostrei pra ele que ele tem um potencial muito grande, que ele pode, ele é capaz, ele é tudo, sabe? É muito bom.